3, 4... Jesus, só vou ficar, se você vier, se você vier. Olho para mim e vejo um pequeno mortal. Olho para dentro e penso, não quero ser igual. Olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho pro meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Toma as minhas mãos, eu não preciso delas. Se não for pra te tocar, pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso dele. Se não for pra te sentir, tire-lhe de mim. Mas vem... Jesus, cadê você? Jesus, pode entrar. Jesus, só vou ficar, se você vier. Eu olho para mim e vejo um pequeno mortal. Eu olho para dentro e penso, não quero ser igual. Eu olho para as minhas mãos, cansei do natural. Eu olho para o meu coração, eu busco o sobrenatural de Deus. Deus, toma as minhas mãos, não preciso delas. Se não for pra te tocar, pode ficar com elas. Toma meu coração, toma meu coração, eu não preciso delas. Se não for pra te sentir, tire-lhe de mim. Toma as minhas mãos, Deus, eu não preciso delas. Se não for pra te tocar, pode ficar com elas. Toma meu coração, eu não preciso delas. Se não for pra te sentir, tire-lhe de mim. Mas vem, eu encontrei minha morada. Eu encontrei minha morada. Toma as minhas mãos, Deus, eu não preciso delas. Se não for pra te tocar, se não for pra te tocar, pode ficar com elas. Toma o meu coração, eu não preciso delas. Se não for pra te tocar, pode ficar com elas. Mas vem, eu não preciso delas. Amém.